Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognósticos para a décima rodada do Campeonato Argentino, o Godoy Cruz venceu apenas duas partidas nos últimos sete jogos. Eles vêm de uma derrota por 3 a 0 fora para o Argentino Juniors. Já haviam perdido por 3 a 0 para o River Plate e mais três derrotas por 1 a 0. Observe que todas as vezes, o time foi atrás no placar, não teve forças para reverter e foi derrotado no duelo, que está encontrando dificuldades para se estabilizar na competição. Perdeu três de seus últimos cinco jogos, seguindo o mesmo padrão do Godoy, mas conseguiu recuperar o fôlego após vencer o Lanús por 2 a 1 na última rodada, e agora está em 18º com 11 pontos. O Independiente empatou em 0 a 0 fora de casa no San Lorenzo. Foi o sexto empate nos últimos oito jogos. Muitos resultados neutros impedem a equipe de subir na tabela, e com nove pontos, está apenas na vigésima primeira posição. Por outro lado, o Estudiantes melhorou seu desempenho ao vencer o Newell S. Beatty Odebois por 3 a 0 em casa, e o Oriente Petroleiro venceu por 1 a 0 fora pelo Copa Sul-Americana Relevante. Apenas duas posições acima do rival, o Estudiantes tem melhor desempenho, e tem mais condições de buscar um resultado positivo. Explicação da dica. Vá em Resultado final na aba principal e selecione Estudiantes. Para vencer esta aposta, o Estudiantes deve vencer o jogo, qualquer outro resultado perdemos. O Newell S. Odebois, quebrou sua invencibilidade de três jogos ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Estudiantes. Atualmente é o décimo com 14 pontos, estreou na Copa Sul-Americana com uma vitória por 1 a 0 sobre o Aldaques italiano, terminou em quarto com 17 pontos, mesmo resultado do terceiro e segundo, e perdeu essas posições por vários gols de diferença. O Huracan segue em queda livre, sem vencer há seis jogos, e vem de quatro derrotas seguidas. Atualmente está em décimo quarto com 12 pontos, mas o time ainda pode cair pelo menos cinco posições na tabela, se os últimos da tabela vencerem seus jogos, como diria um torcedor do River Plate. Siga o líder. Cinco vitórias seguidas.